O que é o Senhor? O que é o Senhor? E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Cegos Porque vós castigais E salvais Fazes descer aos abismos Da terra E de lá Nos trazeis novamente De vossa mão nada pode Escapar Vós que sois de Israel Dá-lhe graças E por entre as nações Celebrai O Senhor Despeçou-vos na terra Para narrar de sua glória Entre os povos E fazê-los saber Para sempre Que não há outro Deus além dele Castigou-nos por Nossos pecados Seu amor haverá de salvá-los Compreendei o que fez para nós Dá-lhe graças Dá-lhe graças com todo o respeito Vossas obras Vossas obras Celebrem A Deus A Deus E exaltem o rei Exaltem o rei sempre Eterno Nesta terra do meu cativeiro Há verei de honra-lo A verei de honra-lo E louvá-lo Pois mostrou-vos Seu grande poder Sua glória Nação pecadora Convidei Convidei-vos Enfim pecadores Diante dele Vivei na justiça E sabei que se ele Vos ama Também vos dará Seu perdão E o desejo De toda Minha alma Alegrar-me Em Deus Rei do céu Bendizei o Senhor Seus Seleitos Fazem festa E alegres Louvaios Demos glória A Deus Pai Olimpotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso Peito Pelos séculos Dos séculos Amém Vossas Obras Celebrem A Deus Exaltem O Reis Sempre Eterno Amém Amém O A A A A A A A O que é o Senhor? Na lira de descorda celebrai, cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação, pois esta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Como no outro e juntas águas do oceano, e mantém no seu limite as grandes águas. A glória ao Senhor a terra inteira, e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. O Senhor desfaz o plano das nações, e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração. De geração em geração vão perdurar, feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Nos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele contempla do lugar onde reside, e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um, e por todos os seus atos se interessa. O rei não vence pela força do exército, nem o guerreiro escapará por seu vigor. Não são cavalos que garantem a vitória. Ninguém se salvará por sua força. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor. Para dar a morte e libertar as suas vidas, e alimentar-nos quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Sobre nós vem a senhora a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sra. Matheus. Sra. Sra. Lucón. Sra. João. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Amém. 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 E sobre nós para brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.